Ó, bora falar agora de uma polêmica danada e aí pra você refletir que tá aí do outro lado, né? E de... enfim, não tem nem como a gente falar sobre isso e não falar que ele está errado. Porque o cantor Zé Felipe e a Virgínia Fonseca, né? Que bomba nas redes sociais. Eles viajaram pra Gramado, inclusive muitos famosos estão indo pra Gramado, viu? Lá no Rio Grande do Sul, eles estavam curtindo a folga, aquela coisa toda. E em um dos passeios pela cidade, o casal entrou em um grupo... encontrou, na verdade, perdão, um grupo de fãs e fez um vídeo cantando e dançando a coreografia do novo hit do cantor, que tá bombando, né? Nas imagens que nós iremos ver e que também foram postadas nas redes sociais de Zé Felipe, ele e a esposa aparecem cercados de mais ou menos de 20 pessoas. Algumas, inclusive, infelizmente não estavam usando máscaras, né? E após a publicação, eles foram criticados bastante pelos internautas, né? Por provocar aglomeração e não seguir os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. A gente vai ver logo o vídeo pra você ter também a sua opinião. Vamos ver o vídeo. Minha galega! Minha galega! Volta pro carinho que te deseja, vai! Volta pro carinho que te deseja, vai! É, Bruno, mas não tinha como, né? Os fãs podem dizer, mas Ventura, como é que eles iam fazer? Eles estavam num restaurante, aí aglomeraram, eles não têm culpa, lá, lá, lá. Aí não postava, né, gente? Ou dizia assim, vamos lá, cada um fica afastado, né? Organizava a galera, pedia ajuda ao segurança que tá aqui do lado, mas vocês podem observar que tem gente que tava sem máscara, né? A máscara vai curar a papeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Então aí não foi legal. Aí o que aconteceu? A gente separou agora alguns comentários das pessoas sobre esse vídeo que foi bastante criticado nas redes sociais. Olha aí, ó. Aqui, ó, até colocaram, né? Vocês não têm medo, não? Uma pequenininha, uma pequenininha em casa, até porque a Virgínia tá com uma pequena em casa, né? Uma pequenininha em casa, gente, seu pai já é de idade, não é hora disso, não. Temos um vírus violento, sem necessidade disso. Uma internauta falou, concordo com o que ela disse, aí aqui a outra, nossa, foi lindo mesmo. Mas o que é isso aí? Esse povo sem máscara, gente, meu Deus, a pandemia por aí já acabou? Se cuidem, pessoal. Então, assim, os fãs alertando, ninguém foi agressivo com ninguém, só alertando realmente essa outra. Legal, sucesso, mas cadê o censo com a criança de um mês, né? Porque a Virgínia tem uma criança de um mês que está em casa, né? Cadê o censo? Olha, aglomeração, vocês estão viajando, é hora de viajar. Pelo amor de Deus, tá todo mundo já vacinado, ninguém aí mais pega o Covid, não existe o vírus lá em Gramados, né? Gramado, aglomeração, meu pai, né? Então o pessoal começou realmente a criticar, né? Quando vi essa aglomeração, esse aglomerado de gente, só consegui lembrar da Maria Alice e do pai da Virgínia, que já é um senhor, né? O Leonardo também já é um senhor, viu? Leonardo já tem uns 50 e poucos anos, não tem não? Quase 60 o Leonardo, né? Também tem que ter aí, tem que ter cuidado, né? Então aí, as pessoas começam a criticar, lembrando que a Virgínia bomba nas redes sociais, é uma das mulheres mais seguidas do Brasil, né? Ela mostra agora os processos da... como foi da amamentação, como é aquela coisa toda. Ela não estava amamentando, as pessoas criticaram ela. Ela sempre está envolvida aí nas redes sociais, viu? Mas foi feio, né?